O idoso está debilitado e tem dificuldade para falar. O senhor está com quantos anos? 62. 62? O juiz quer saber sobre o passado dele. O senhor já morou em fazenda? Qual fazenda que o senhor morou mais tempo, trabalhou mais tempo? Como é que chamava fazenda? O caso do idoso estava na relação do mutirão previdenciário que acontece em Goiás. No dia da audiência, o juiz soube que José tinha faltado porque estava sem condições físicas, por conta de um tratamento contra o câncer. O magistrado então decidiu ir até a casa do idoso, que fica na região metropolitana de Goiânia. Para que essa audiência não fosse frustrada e esse processo viesse a sofrer uma interrupção e ficar mais tempo ainda esperando uma análise, um julgamento, é nosso dever e nossa obrigação, logicamente dentro das possibilidades, se deslocar até uma resiliência. A filha do idoso conta que o pai sempre trabalhou no campo e há dois anos tentava se aposentar. Nas burocracias mesmo, quando a advogada deu a entrada, demora mesmo para a carta chegar. Depois da visita do juiz, a sentença foi concedida no mesmo dia e o idoso finalmente pôde se aposentar. Mas o seu José nem conseguiu receber o primeiro pagamento. O câncer já estava em estágio terminal e ele morreu nesta quinta-feira. A família do idoso conta que ele estava feliz com a notícia, principalmente porque tinha certeza que agora não iria deixar a mulher desamparada. Ela precisa muito, né? Porque ela não tem outra renda, ela dependia dele, né? Se o juiz não tivesse ido até a casa do senhor José, a audiência seria marcada para o ano seguinte e a mulher dele ficaria sem receber o benefício. Com a atitude do magistrado, ela passará a receber a aposentadoria do marido.